Hahahaha DJ Webster Juntou as esferas da putaria para me convocar MC Jata O relíquia da putaria DJ Webster Você ta ligado, moleque Manda pra ela Põe no estilo Lampião Tipo Samurai da Grest Mexe, mexe Nós não brinca com canivete Mexe, mexe Nós não brinca com canivete Esse é o DJ Webster Que não ta de brincadeira Manda pra ela Senta na ponta da peixeira Senta, senta Senta na ponta da peixeira Senta, senta Aqui o bagulho é louco Aqui é pouca ideia Esse é o DJ Webster Tipo besta fera Então mulher Nós não ta de brincadeira Senta na ponta Senta na ponta da peixeira Senta, senta Senta na ponta da peixeira Senta, senta Senta na ponta da peixeira DJ Webster Manda pra ela Cai de bumbum, cai de bumbum Cai de bumbum na piroca do pai Cai de bumbum, cai de bumbum Cai de bumbum na piroca do pai É só rajada na parte da frente É só granada na parte de trás Cai de bumbum, cai de bumbum Cai de bumbum na piroca do pai Sai de bumbum, cai de bumbum, cai de bumbum na piroca do pai É só rajada na parte da frente, é só explosão na sua parte de trás Cai de bumbum, cai de bumbum, cai de bumbum na piroca do pai Cai de bumbum, cai de bumbum, cai de bumbum na piroca do pai Obrigado.